Fala pessoal, voltamos para a estonação de Final Fantasy 12, nós paramos aqui no último vídeo. Pessoal, agora a gente vai iniciar as caçadas Elite. Por que? Aquelas caçadas de nível 7 que ainda faltam, a gente não tem a chave para acessar os locais, então vamos ter que fazer as de Elite primeiro. Depois a gente retoma as outras caçadas, é só ver aqui no outro bazar. E lembra lá o lugar que a gente virou membro do clã? Que a gente troca, que a gente reseta as classes, ou licenças, como queiram chamar. É só vir aqui, e ao invés de a gente falar com as placas, a diferença é que lá a gente fala com as placas, e aqui a gente fala com o Mount Blank. E estamos ganhando mais uns prêmios pelas caçadas que a gente fez. Aqui, vamos pegar as de nível 1, primeiro. Ué... Peguei a mesma? Ah, acho que é outra aqui. Fui apertando rápido, não preste atenção, deixa eu ver aí, só confirmar, isso. Estamos com as duas de nível 1. Então vamos lá. Vamos para a frente. Aqui ele. Vamos para a Sout Gate. E aqui pessoal, até onde eu entendi, tem que estar no clima seco. Se tiver com o tempo nublado, não funciona. Aqui ó, porque esses bichinhos não vão estar aqui nem a domadora. Glucatrice. Ela está, se eu não me engano, aqui ó. E aí para fazer tem que matar todo mundo. Matou todo mundo que está aqui na área. Depois sai e volta que aí vai estar aqui. Deixa eu ver se tem mais inimigos. Para cá eu vi um. E... Tem mais nenhum? Mais um aqui ó. Esses eu não sei se precisa matar, mas por ver as dúvidas. Bom, acho que matei todo mundo. Agora volta. E aqui elas ó. E aqui elas ó. Só matar todas. Matar a mãe e os filhotes. Parece que elas estavam interferindo nas outras focatrices lá. Não sei. Não sei se elas estavam matando. Eu não li direito. Mas a caçada já foi completada. E agora é só entregar aqui. E agora é só entregar aqui. O que é que eu fiz. É, aqui eu não vou matar não porque não compensa mais. É. . 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 Umus para buderba. Parece que aquela área eu nunca visitei, será que é isso mesmo? É bem aqui que está o Petite, mas será que eu nunca visitei essa área aqui? Não acredito numa coisa dessa, numa altura dessa do jogo, é esse aqui, então vamos lá até a próxima caçada, deixa eu ver, por aqui acho que é mais perto, ou não, deixa eu vim por aqui, tem uma parte ali parece que eu não fui ainda, será que ele é inacessível? É duas partes dessa cidade que eu não acessei, coisa estranha, o que é que tem aqui? Não é estranho, será que eu não podia acessar essa parte antes? Provavelmente, o mapa é liberado, vamos para cá. Próxima caçada fica aqui nas minas, aqui eu não vou enfrentar ninguém, aqui eu vou só dar flea, porque os inimigos são muito fracos, vou matar só um que vocês verem a XP que a gente vai ganhar, 41 não compensa mais de jeito nenhum Isso aqui será compensa? É a mesma coisa, 87 um pouco a mais, compensa precisa de 100 mil para o pau nível, vou ficar matando esses inimigos aí, é muita perda de tempo Essas partes aqui que estão escuras, na mina eu lembro, é porque era bloqueada e a gente não conseguia passar Tem a caçada aqui ó Tem a caçada aqui ó Tem a caçada aqui ó Mas a caçada finalizada, deixa eu ver pra cá o que que tem, eu acho que não dá pra vir Preciso de 3 chaves, tem que arrumar essas chaves depois Vamos voltar e entregar agora Nível 2, se eu não me engano, não tem caçada de elite Então ele já vai direto pro nível 3 Acho, não lembro bem, mas acho que nível 4 também não tem As caçadas nos níveis inferiores são bem tranquilas, depois o negócio vai ficando feio Sabe o que é, não tem que ir? Eu vou subir pra cá Você pode ir no 멤�rijo só aumentando o seu caminho Mas não tem que eu, não! Eu vou descer em Mas não tem que ir precisar Ah, mas não, não tem que ir para cá Aquela parte ali que a gente não visitou, se não me engano, é uma parte que é muito forte, muito forte mesmo Até esses tipo moceguinho que ficam ali, mata você facinho Se for ali sem estar preparado, vai morrer fácil, fácil mesmo Por isso aquela área é bloqueada no começo do jogo Será que aqui eu vou caminhar mais rápido? Talvez Ele tem uma mini Uma de estimação Survival Vest, High Potion Assim, não tem nenhum prêmio não, que prêmio bom, mas sim, parece que está até melhor do que aqueles As caçadas normais Não é nada que eu vou usar, mas comparando um com o outro, está levemente melhor Vamos voltar lá para Rabanastre Vamos pegar mais caçadas Se só tiver uma caçada nível 3, eu acho que eu já vou pegar as nível 5 também Porque ficar voltando aqui só para pegar caçada é muita perda de tempo Nível 3 Beleza É, só tem nível 5 agora? Eu vou pegar logo as nível 5 Ou, eu acredito SeAbido, acho que você vai conseguir ela É outra de nível 5, disponível, lá em Luxo Minds também. Acabou. Por enquanto tá bom. Vamos pegar muito nosso, a gente vai ficar meio perdido. Salt Gate. Quem quiser dar uma salvada aqui. A gente já vai fazer uma caçada de nível 5, pessoal, porque de nível 3 tem que tá chovendo ali, ó. Como vocês viram, tá fazendo sol, então não vai dar certo. Vamos aqui pra Long Town. Nossa, saí lá na outra ponta. Fica lá em cima. Aqui. Caçada iniciada. Fica lá em cima. Aqui tem essas luzes. A 10 tá acesa, as outras apagadas. Então tá certo. É isso mesmo. Deixa eu ver. Tchau. 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 Bom, tava aqui super perdido, agora achei o caminho. E aqui nessa área pessoal, quer dizer, não é aqui ainda Vamos avançar um pouco mais depois do mundo Nessa área aqui agora, você pode entrar só com personagens femininos Então, se você entrar com o personagem masculino, ele não vai aparecer Aí, ele aqui Deixa eu ativar o Gambit Ele tem fraqueza, fogo, acho que Flayden é fogo também, né? Não lembro se Blind Dispelgar Deixa eu botar esse aqui, quando tiver com Shell, usar Dispelgar Vamos lá Já tá com Blind Mas vamos só no Flayden Olha o tanto que o Flayden tirou Ih, caçada completada Agora é difícil só eu voltar pro local Deu mais trabalho achar isso aqui do que matar o Boss Tá, vamos lá, ver se eu acerto o caminho de volta E aí Tchau, gente. Tchau, gente. Agora eu só saio por aqui. O NPC já está aqui do lado. Mais uma caçada finalizada. Tchau, gente. Beleza, vamos voltar agora e ir para a próxima caçada. Acho que aqui já tem uma saída. Eu só nunca acho a porta. Olha, achei a primeira. Aí quando eu acho, não é a saída correta. Vamos descer. Aqui. É, sai de lá. Tá. Acho que está tempo seco ainda. É, está tempo seco. Monte Bull, Omni-Sars. O NPC é esse aqui. E vamos descer. A gente tem 30% de fazer ele aparecer, pessoal. É, olha, é aqui nessa parte de baixo. Não apareceu. Então a gente volta. Eu não li direito, parece que ele não apareceu ainda. Ah, ele aqui. Pô, bicho, ele tirou um HP bom dele. Pô, bicho, ele tirou um HP bom dele. Fica quieto e infeliz. Cara, o bicho está tirando um dano legal dele, né? Nossa, ficou imune. É, calma aí. O que é que tem aqui? Interessante, right magic. Drain. Drain. Drain funcionou. É, Drain funcionou. Bom, se continuar assim eu vou morrer Pior que não dá pra trocar Putz, aí tá difícil, se não conseguir trocar morrer todo mundo Tá, é, agora eu queria botar a Ashe, não consigo A Ashe deve estar imune a dano físico Deixa eu ver a Ashe aqui Usar Drain Drain tá funcionando, só que assim, é bem fraca a magia Bill, acho que ele também é suscetível a Bill Isso, matamos ele E ganhamos um troféu Pra derrotar o Trickster É, meio chatinho Se não tiver cuidado aqui Deita mesmo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Cara, mas aquele ajudante lá da caçada, pô, tirou muito o HP, né Ele me ajudou a matar mais fácil Beleza, vamos pegar mais caçadas Beleza, vamos pegar mais caçadas Não tá chovendo Então estamos com a caçada elite pendente Então estamos com a caçada elite pendente Andando E assim, e assim, demora uma hora Pra fazer ele virar Duas horas pra fazer ele virar a chuva Tempo chuvoso E uma hora pra fazer ele virar o tempo ensolarado Então não vou ficar parado ali esperando Ah, tinha mais uma caçada Ah, liberou outra aqui Do nível 5 Belito Então vamos pegar também Ah, é com ele mesmo aqui que pega Ah, é com ele mesmo aqui Então vamos lá Ah, é com ele mesmo Ah, é com ele mesmo Beleza, vamos para a Buderba agora Tem uma caçada lá na mina O filho da senhorinha foi lá A mina acabou desabando Uma parte, ele ficou preso E já está com medo Desse inimigo que está lá Que é bem forte Ah, ela manda a gente atrás dele Deixa eu ver Aqui Ela chorando Aí nessa quest aqui a gente ganha essa chave também Que a gente não tinha acesso àquela outra área lá E agora a gente vai ter acesso E também a... Lembra que a gente parou as caçadas Teve que fazer as caçadas elite Porque a gente não ia ter mais acesso aos locais A gente vai ter acesso agora Por conta dessa caçada aqui Não é para cá, era para lá mesmo Eu quero ir para as minas Eu quero ir para as minas E apenas quanta Aqui, eu douuli E tanto Eu quero ir para as minas Uh I here E eu quero ir para as minas Aqui não compensa não. Vou correr e ir embora. Os inimigos aqui estão bem fracos. Tudo fraquinho, vambora. Subindo para cá. Subindo para cá. Essa parte a gente não tinha acesso, ela deu a chave para a gente e a gente consegue abrir agora. E aqui os inimigos já são bem mais fortes, esses aqui são fracos, esses aqui são mais fortes. Vou dar um trabalhinho a mais. Vamos subindo. Acho que não tem nenhum item aqui não. Não. Isso aqui está na cara que era o Mimic. Dá para você ver a diferença de um para o outro. Aqui é Mimic também. Aqui também. O caminho não é aqui para cima, vamos dar uma olhadinha aqui em cima só para ver o que tem. Até o mosquito da dengue aqui já é mais forte. Tchau. 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 O Mimic. Será que não vai ter nada nesse caminho todo aqui? Túmulos, o que será isso? Vamos voltar o caminho lá para baixo Não dá para vir por aqui Tem anos embora Não dá para vir por aqui Esse portão está fechado Tem um item aqui? Tem um item aqui Não dá para vir por aqui Não tem nenhum item aqui É só para não enfrentar as batalhas? Parece que sim Não tem nenhum item aqui Vamos embora Tem um item aqui Vamos lá Vamos lá Pelo meio primeiro Agora a gente já consegue Vir direto sem precisar dar essa volta Liberou no mapa Aqui não tem nada Só esses inimigos mesmo Vamos embora Se bem que não tem nenhum cristal Não tem nada aqui É, acho que não tem nada Vamos embora Ah, aqui tem um cristal Aqui é o irmão do molequinho que sumiu Aqui não tem nenhum inimigo Não tem nada Só avançar O boss está lá na parte de baixo Mas eu vou explorar em cima Para ver se tem algum item Não tem nada Não tem nada Não era para isso que está aberto Não é Ah, um item escondido A Bucira Verde é Vermelha É a mesma coisa Olhar direito porque a caverna como é um pouco escuro a gente não enxerga direito os baús A Bucira Verde Olha aqui A Bucira Verde A Chave 11 A Chave 11 Aqui a mulher deu para a gente ir a 3 A fraqueza do inimigo aqui é a Eroga e Slogan, então eu coloquei o Gambit Olha como o HP vai embora rapidão Já posso até desligar o Slogan e o Eroga eu deixo da Ashe Tranquilinho Percebo Arquibida E aí deixa os meninos saem andando sozinhos na caverna perigosa dessa, é legal Ah sim, calma aí, deixa eu ir lá ver os itens Tem item lá pra gente coletar Quase que eu esqueci, bora Caraca, que armadilha poderosa Expose, isso aqui eu acho que é uma técnica Ah, só tinha isso Então vamos embora Pô, você já respawnou de novo E aí 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 Vamos teletransportar Que defuncou-se Os molequinhos Tavam falando de uma chave que eles derrubaram ali E a gente vai pegar essa chave agora Que vai dar acesso a caçada normal que a gente tá fazendo A chave caiu aqui A chave caiu aqui E esse cara que pegou Esse aqui não Não, esse aqui Ah, aqui a chave Só nem falar com eles A gente vai conseguir dar continuidade às caçadas normais Agora vamos lá Vamos lá entregar Receber nossa recompensa Não, não, não Tchau, tchau. Agora está chorando de felicidade, que a gente achou os guris dentro dela. Até agora as caçadas Elite estão mais fáceis do que a... Se bem que Elite eu estou no nível 5 ainda, né? Ah, eu já estou lá no nível 7. Vamos voltar aqui para Rabanastre. Agora vamos para Oji Santissia, que é a próxima caçada. Um para esse caminho aqui eu também acho que vou dar Flea. Deixa eu ver quanto é que dá de XP de inimigos. Sem... Tá louco. Cadê aqui? Vambora. Ficar matando esse inimigo a uma altura dessa do campeonato é ficar perdendo muito tempo. Deixa eu ver para onde a gente tem que ir. A gente tem que ir... Ali... Do... Do Zettling Cavens. É... É. Vamos lá. Karen, chépaka. O que a gente já veio nessa caverna aqui alguma vez? O que a gente vai fazer é fazer o seguinte. Gente, eu vou ficando por aqui. Caminho... O que a gente vai pegar pra cá? Caminho... 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 Amém. 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 E o boy fica aqui em cima pessoal. O boy não, a caçada né. Vamos fazer o seguinte pessoal, no próximo vídeo a gente continua essa caçada. Eu vou ficando por aqui, se você gostou, curte, compartilhe, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, valeu. Fui.